A bomba foi plantada. Alô? 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 Qual foi? Mas não fudeu, meu Deus. Nem fudeu, nem fudeu. Ele ficou parado, velho! Salve, rapaziada! Passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá! Você mamava escondido. Mamava escondido, é, porque mano, você é louco, Lima, você tá ligado? Se mamar em público, mano, dá problema, cara. Aí eu mamava e não falava pra ninguém. Caraca, hein. Mas não é vergonha, pô. Eu falo, pô. É muita besteira. É, isso. Amassou. Vai fazer o plant do Niminha? Eu vou fazer diferente, ó. Agora fica na bordinha, BT. O BT me entendeu, ó. Isso que eu falei, Limas, ó. Fica na borda, ó. Na b... Nossa. Mano, ô, BT, ô, BT, ô, BT. Tá no lugar onde me valorizam. Porra, tô ali com o Ideca, Ayrton, porra, o Luca, os caras. BT! Pô, me dando maior moral. Eu passando call, todo mundo seguindo. E, ó. Peia. 20. Aí eu vou jogar com Niminha, Sangras, Breno, Ciro e etc. Tô vendo a... ABT! ABT! Aí eu fico pensando, saca? Será que eu tô no lugar que eu tô sendo valorizado? Será que eu não sou a Ana Hickman, do CS, que... Solido, maravilhoso, mas a autoestima tá baixa por quê? Chega chegando, chega chegando. Ai, caralho! Caralho, eu dei com o microfone na minha cara, mano. Vambora, vambora, os outros tão olhando agora, palco meu. Caralho, velho. Bateu um inseto em mim, mano. Cara, tá difícil matar os prêmios. Opa. Ô, pega um totem aqui, Stilega, ó. Totem triplo que cê pega lá da B, ó. Aqui, ó. Cê vê o meio daqui, ó. Nossa, lá vai, eu tô com C. Ai, nossa. Nossa. Nossa, é demais. Tá vendo? Na direccia, na direccia. Porra, tudo, dá pra ver tudo do meio aqui, mano. Se liga, só BI. F***, velho. F***, velho. Ah, pô. Peraí, não dá pra ver nada, cara. É fake, é fake, é fake. Trocação do ringue de boxe, vamos nessa. A gente já tá fazendo essa situação. Olha, o que que fizeram com PUBG, mano? O que que é isso, cara? Meu Deus, virou jogo de naruteiro isso aqui, mano. Quer fazer de mim, Pimas? Vou, vou fazer. Vou vender minhas granadas, então. Bora. Mangamei. Mangamei, eu faço a mala pra lá. É, aqui não é bom morrer não mesmo, velho. Aqui é bom a gente tá bem ligeiro, velho. Eu nem, eu não conheço o mapa daqui. Cara, pior que eu meti um Tajiquistão, foi na noção esse Tajiquistão. Eu podia ter cagado no Tajiquistão, né? Mas eu não conheço, essa área do mapa aqui eu desconheço total. Pra mim é tudo bombas e terrorismo. Eu sou muito pre... Cara, e não vem falar não, que você também acha. Você é um... Todo mundo aqui é um bando de preconceituoso. Ah, sei que vai falar... Você do Twitter que vai clipar e vai falar Me diz a capital do Tajiquistão sem falar no Google. Se você não souber, você também é preconceituoso, pô. E acha que tudo ali é terrorismo, pô. É, brincadeira. É muita hipocrisia, pô. Caramba, velho. Que beleza de jogo. E você quer a melhor notícia de todas? Sem dúvida nenhuma. O peixe não só nutre, como ele também hidrata. Ai! Tem... Que gemido é isso? Mamar na mamadeira é muito bom, pô. Só que a... É muito bom, mano. Só que o contrato social não permite... É, muito reprimido. Tipo, por exemplo, aqui... Mano, ó... Sério? Cara, eu tô com uma garrafinha agora que ela é quase uma mamadeira. Ela só não tem o bico por conta da represália social. Não é? É, então, exato. Cara, mamadeira é bom, só que a galera não pode, porque as que é socialmente não aceitam. Ai, você é adulto, você não pode mais tomar mamadeira. Isso é ridículo. Todo mundo... Se todo mundo pudesse, todo mundo ia tomar na mamadeira. Todo mundo. É muito melhor, pô. É, muito melhor. Tem o biquinho ali. Tem o biquinho, é mole. Vocês dão aquela chuva. O canudo é uma mamadeira que mata tartaruga. Sua gracinha do ensino médio diz... Olá, venha me... Me ver. Tô com um p... Mas o... Assim, eu sou um defensor de andar no corredor. Mas se o cara... A partir do... Se a moto bate em um carro no corredor, pra mim a culpa é da moto. Não tem nem o que fazer. Não sabe andar no corredor, não anda, né? Olha lá. Um caiu, caiu, segurou. Bateu nenhum. Caiu mais outro. Esse daí fez o azectomia de graça. O cara com o pé enginçado andando de moto. É brincadeira. Calma. Como é que eu troco ideia? Caramba, eu tô com calor mesmo sem camiseta. Vou ter que tirar a calça na frente dela. Lol. Mouse. Nada a ver com... Não, rainha. Não, calma. Rainha, nada a ver com você. Meu personagem tava com calor. Mano, quem viu o termômetro ali viu que eu tava quente. Vai dar, não é brincadeira. Hoje o Gal tem um anúncio que é a transmissão... Pô, me acordou, pô. Da eSports World Cup, né? Cadê? Já saiu no Twitter? Ah, era as 18? Meu Deus. Aí, aí vai quebrar. Vai quebrar. Bum. Segura o dedo. A chance dele ter que tirar a decisão. Ai, quebra? Ai, quebra? Tem que jogar a sai, quebra? Eu não! Eu no! Ele! 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 Eu não! Morre!